Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Borderlands 3, um dos games mais hypados do mundo dos games recentemente, e claro, todo mundo está falando sobre ele. Recentemente tivemos a primeira gameplay oficial de Borderlands 3, e como muitos de vocês pediram para a gente falar, mas a gente precisa dizer, a gameplay está simplesmente impressionante. A gente já estava ficando hypado só pela proposta, pelas coisas que todo mundo fala sobre Borderlands, pela franquia em si, mas cara, vendo a gameplay de Borderlands 3, dá para ver que o game realmente está muito, muito legal. Eles deram uma melhorada significativa, a gente tem novas mecânicas, pequenos detalhes, tipo, sabe, poder pular alguns objetos e fazer uma animação, são pequenos, mas são bem-vindos, saca? É muito legal ver que Borderlands, de fato, evoluiu com o tempo, e a gente fica feliz de ver que essas mudanças estão chegando, e que não é só um número a mais na franquia, a gente fica feliz de ver que eles realmente estão aprendendo e adicionando coisas novas em Borderlands. Então assim, a gente precisa deixar bem claro que, realmente, o jogo está muito lindo, o jogo parece que vai ser incrível, e a hype parece que vai vingar, porque o jogo vai ser muito legal mesmo. E essa apresentação que a Gearbox, a responsável por Borderlands 3, fez recentemente, foi uma ótima sacada. Foi uma apresentação muito boa, muito legal, a gameplay está muito boa mesmo. Mas, é claro, não seria uma notícia de Borderlands 3 se não tivéssemos uma polêmica com o diretor da Gearbox, o Randy Pitchfork. A gente já trouxe tanta notícia de Borderlands 3 aqui, tanta polêmica sobre esse cara, que eu quero que vocês gravem o nome desse cara na cabeça, porque esse cara aqui está virando um ícone, na moral, do mundo dos games, da pior maneira possível, beleza? É o Randy Pitchfork, grande Randy Pitchfork. Ele está batendo de cara com o CEO da Epic Games, o Tim Sweeney, para ver quem fala mais merda. Porque o que acontece? O Randy Pitchfork acabou de se meter em mais uma polêmica, e dessa vez, o que acontece? Ele está atacando mídias jornalísticas, ele está atacando jornalistas do mundo dos games, por causa que, tipo, a galera foi lá e informou uma coisa que ele falou errado, que ele mentiu, olha só, ele mentiu na cara dura para todo mundo na gameplay oficial do Borderlands 3, e agora ele ficou puto, ficou xingando todo mundo, porque, tipo, eles foram lá e desmentiram ele ao vivo no próprio website. Portanto, galera, quem fala que vocês é o Liana Central, agora eu, White, e a gente vai explicar para vocês essa treta com o grandioso Randy Pitchfork, né? O dono da Gearbox. É um cara de pau em tantos níveis, cara, esse cara é um crianção de 48 anos, eu fico impressionado quanta merda ele consegue soltar online. Impressionante, é um recorde, né, cara? Mano, para quem não sabe, essas pérolas dele não é de hoje, o cara, ele deu uma bela declaração para os fãs de Borderlands, pensa você que jogou todos os games, curte pra caramba a franquia, e o cara fala que vocês podem ser umas putinhas choronas e reclamar o quanto quiserem, que o jogo vai sair na Epic Games, que eles vão fazer o que quiser com o jogo, e que a gente não manda em porra nenhuma. Sim. Pensa isso, pensa o cara que falou isso para os fãs antes do lançamento do jogo, a gente até trouxe aqui, na central dessa notícia, e muitos de vocês já estão falando em boicotar o jogo, por exemplo. E eu não tiro a razão de vocês, nem um pouco, até porque o jogo vai ser exclusivo da Epic Games, eu, se eu não recebesse o jogo de graça, eu não compraria jamais na Epic Games, porque eu acho a plataforma muito porca, e o Tim Sweeney só fala bosta, então ele não merece. E outra, é seis meses de exclusividade, daqui um pouco já está na Steam, você vai lá e compra, tá ligado? Então, ó, eu vou mostrar para vocês um clipe da live stream do evento oficial que rolou do Borderlands 3, em que eles mostraram a gameplay do jogo pela primeira vez. No palco, a gente tinha um palco gigante com a gameplay atrás, no palco a gente tinha aí o grande Randy Pitchford, né, o CEO, o dono da Gearbox, e aí eu quero que vocês prestem atenção no que ele fala, e prestem atenção na reação da plateia. Então, galera, se você não conseguiu ler direito, ele falou com todas as palavras que, abre aspas, não faremos nenhum lixo que eles fazem em games gratuitos, não haverão microtransações em Borderlands 3. Então, ó, o Randy Pitchford soltou na live stream do evento que não ia ter microtransação em Borderlands 3. E a galera, é legal que a reação do público lá ao vivo é loucura, o povo vai à loucura, né, tipo, caralho... Ó, tentei imitar aqui, tentei imitar, uuuh... Não vai ter microtransação em Borderlands 3, que foda, vai ser muito louco. Mano, muito legal, né, muito legal. Mas é claro, tinha pegadinha, né, porque o que acontece? A Game Informer, essa aqui é uma mídia jornalística, gamer, né, traz notícias de games. Muito famosa, por sinal. Muito famosa, muito respeitada. Ela postou um artigo logo após essa live stream, justamente pra poder falar sobre essa declaração dele. Presta bem atenção no título da matéria. O título da matéria é Borderlands 3 não terá loot boxes. Só isso. O título da matéria é que não vai ter loot boxes em Borderlands 3. E aí, na matéria, a gente pode ler que... Eles falam, abre aspas. Randy Pitchford, CEO da Gearbox, subiu ao palco e disse ao público que o próximo game não terá microtransações. Para esclarecer, Pitchford está falando especificamente sobre como você não será capaz de comprar armas, equipamentos ou qualquer coisa que afete o gameplay. Itens cosméticos, no entanto, ainda podem ser comprados com dinheiro real. Abre aspas. Estamos vendendo itens cosméticos, mas não vamos jogar nickel e dimes nos jogadores. Disse Paul Sage, da Gearbox, em uma entrevista com a Game Informer. As DLCs irão chegar, mas não será nada de excessivo. Ou seja, já foi confirmado pelo Paul Sage, um outro desenvolvedor da Gearbox, que vai ter, sim, microtransação em Borderlands 3. Só que só vai ser item cosmético. Não vai ser coisa que muda a gameplay. Então, assim, vamos deixar bem claro uma coisa, galera. Microtransação é bom ou ruim? É uma merda. É um caralho. Não é correto. E isso pior ainda em jogo AAA, que custa 250 reais. Sim, porque a gente tem que falar. Se o game é gratuito, tipo Fortnite, LOL, e eles vão lá, colocam microtransação para comprar skin e coisa assim, eu entendo. Porque eles não têm outra maneira de ganhar dinheiro. Desde que não seja pay to win, beleza, porque eles têm que ganhar com alguma coisa, né? Sim. Agora, quando você vai lá e faz um jogo que é caro, que custa aí 200, 300 contos, e você ainda me enxota a microtransação, você está sendo um filho de uma puta. Porque eu já paguei pelo jogo, eu tenho direito de ter o jogo completo. Mas assim, quando é somente cosmético, somente skin, é menos pior. E aí a gente consegue engolir. É até aceitável. O que aconteceu é que a Game Informer foi lá, fez esse post, fez essa notícia, para explicar para os fãs o que está acontecendo. E ó, vocês podem prestar atenção que em momento algum, eles falaram que o Randy Pitchford mentiu. Mentiu. Ele não falaram. Eles falaram, para esclarecer, Pitchford está falando especificamente como você não será capaz de comprar armas. Ou seja, não chamaram ele de mentiroso. Vamos deixar isso bem claro, beleza? E o que acontece? A Game Informer compartilhou, né, esse post do site deles no Twitter, né, com um twist que se lê. Apesar do comentário do CEO da Gearbox, Randy Pitchford, sobre nada de microtransações em Borderlands 3, durante a live stream de hoje, nos disseram que os itens cosméticos ainda podem ser comprados no jogo. E aí segue o link. Ou seja, eles estão compartilhando a notícia. Beleza? Beleza. Manos, dá uma olhada no que aconteceu. O Randy Pitchford, que adora postejar no Twitter e falar, né, xingar, como a gente já trouxe aqui. Chamou os fãs de Putinha Chorona e falou que a gente pode chorar que não vai mudar nada. Ele foi novamente ao Twitter e respondeu ao tweet da Game Informer falando, abre aspas, Vamos lá, pessoal. Manchete clickbait de merda. Literalmente, segundos antes disso, eu deixei bem claro que vamos fazer coisas cosméticas como fizemos em Borderlands 2. Você sabe que eu estava falando sobre moedas premium. E essas coisas de loot não estarão no nosso jogo. Por que vocês foderiam comigo? Bem, isso está além de mim. Muito obrigado. Ou seja, o cara foi lá e falou que, tipo, eles estão fazendo manchete clickbait de merda e estão querendo foder ele porque, tipo, ele deixou bem claro que ia ter coisas cosméticas no jogo. Tá, mas esse cara é retardado? O quê? Porque microtransação, pra mim, é qualquer tipo de gasto extra dentro de um jogo. Se um jogo tem uma skin que custa 10 reais, se você comprar essa skin, você está pagando uma microtransação. E, de acordo com o Randy, você teria que comprar uma moeda, vamos dar um exemplo do Fortnite, você teria que pagar 10 reais pelo V-Buck, e aí o V-Buck, você comprava a skin. Pra ele, você compra uma moeda, aí é uma microtransação. Mas se você compra o produto direto, aí não é. Aí é só venda mesmo. É tipo isso. Com sentido. Quando ele vira e fala, você sabe que eu estava falando sobre moedas premium. Ele quer dizer que, na opinião do Randy Pitchford, na opinião dele, microtransação é só quando você trata de moeda premium. Galera, moeda premium é tipo V-Buck. V-Buck é a moeda paga do Fortnite. Ah, o Riot Points é a moeda paga do League of Legends. Pra ele, microtransação é só essas moedas pagas. Microtransação não é tipo você ir lá e comprar uma skin. Mano, que absurdez. Ele é tipo um desenvolvedor de games que não sabe a definição de microtransação. Peraí, vamos ensinar ele. O Randy Pitchford claramente não vai ver esse vídeo, mas vamos ensinar vocês que estão assistindo. Microtransação é um modelo de negócio em que você compra qualquer tipo de bem virtual, tá? Com pequenos pagamentos. Cara, qualquer coisa que você pagar que não é o game base, qualquer merda que você pagar que não é o game base, é uma microtransação. Ponto. Ah, é uma DLC. Você pagou? Microtransação. Ah, é uma skinzinha que não muda gameplay. Pagou? É microtransação. Não importa. Microtransação é uma pequena transação que você faz pra adquirir algo a mais no seu game. Não importa se é grande ou pequeno. É uma microtransação. E o cara vai lá e fala ao vivasso, não vai ter microtransação. E depois ele vira e fala que, ah não, vai ter cosmético, mas isso não é microtransação. Tipo, mano, que porra é essa, velho? E ainda ele fala, a gente vai fazer que nem Borderlands 2. Aí tu entra na Steam lá pra ver o Borderlands 2, tem tipo 200 conto de microtransação, que é um monte de skin por 99 centavos. Tipo, isso não é, isso ele conta como o quê? Se não é microtransação, é DLC? DLC de skin de um dólar? Se o Borderlands 2 não tem microtransação, eu não sei o que é. Mano, o cara ainda defende, tá ligado? O ponto de vista dele. Um usuário foi lá e falou que o cara tava mentindo, falou que o Randy Pitchford tava mentindo, e ele falou o seguinte, Olha pra isso, Game Informer. Isso é o que o seu tweet de merda está fazendo. Por favor, corrijam essa besteira. Ou seja, o cara tá reclamando que estão chamando ele de mentiroso e culpando, ele tá culpando a Game Informer, que só tá ali pra noticiar, mano, fazer o trabalho dela. Sim, ele pode ter tido as melhores intenções do mundo de falar que não tem microtransação. Mano, era simples. Chega lá e fala assim, ó. Galera, vai ter microtransação, porém é só cosmético. Acabou, velho. Era só falar isso. Todo jogo faz isso hoje em dia. Anton fez isso, tá ligado? Ó, vai ser tudo grátis. Todas as DLCs grátis. Todo conteúdo novo grátis. Vai ter as skins pra vocês comprarem. Agora, botar as skins com preço absurdo, tão errado também, tá ligado? Tá errado. Não importa. Não importa se é só cosmético, é microtransação também, velho. É só falar a verdade, mano. Aí é engraçado porque assim, é muito simples. A gente vira e fala, tem microtransação? Sim ou não? Se tem itens cosméticos pagos, tem microtransação, correto? Correto. Sim. É uma questão muito simples. E essa questão simples foi feita no Twitter. O usuário Shane Furt foi lá e comentou. Uma simples pergunta de sim ou não, senhor Randy Pitchford. Eu posso comprar com o dinheiro real qualquer item em Borderlands 3? Interrogação. Ele fez essa pergunta pro Randy Pitchford. E o legal é que o Randy não respondeu com sim ou não. O cara deixou bem claro. Eu só quero um sim ou não. E o Randy Pitchford respondeu. Como eu disse no evento ao vivo, estaremos trabalhando em um grande DLC de campanha e provavelmente também ofereceremos cosméticos adicionais, assim como fizemos em Borderlands 3. O que não fará, o que não fará serem microtransações no estilo free to play, sem moeda premium e sem loot boxes. Ou seja, ele não responde a buceta da pergunta e ele vira e fala que não vai ter microtransações em estilo free to play, em estilo games gratuitos, games mobile. Vocês entenderam, né? Ele falou que se não for loot box ou moeda premium, não é microtransação. É isso. No máximo, ele deixou bem claro que ele não vai fazer microtransação no estilo free to play. Então por que ele não falou isso na live stream? Ele podia ter falado, galera, não vai ter microtransação em estilo games free to play, estilo games gratuitos. Não, ele falou que não vai ter microtransação, ponto. Se não vai ter microtransação, não vai ter nada pra pagar, véi. O cara tá, tipo, pegando o contexto do que ele falou e querendo dar outro significado. E é engraçado que ele vira e fala no mesmo tweet, ele fala, contexto importa. Eu acabei de dizer que não teremos loot boxes e pessoas razoáveis no contexto entendem exatamente o que eu quero dizer. Mas alguns imbecis podem dizer, ah, mas o Borderlands tá cheio de loot boxes. Qualquer pessoa pode cair no clickbait, ignorando o contexto e deixando de respeitar a minha óbvia intenção. Os caras nem falaram de loot box, velho. Onde tá na matéria isso? É aí que tá a questão, White. Ele tá reclamando que, tipo, as pessoas vão pensar que vai ter loot box em Borderlands por causa do artigo da Game Informer. Lógico que não. O título diz que não vai ter loot box. A porra do título da Game Informer é Borderlands 3 não vai ter loot box. Caralho, você é um imbecil, você não sabe ler, mano. Qual que é o seu problema mental? O Randy Pitchford é um imbecil. O cara não consegue ler a porra do texto. E ele fala que, tipo, as pessoas vão reclamar que Borderlands 3 vai ter loot box. Mas a Game Informer deixou bem claro que não vai ter. Aí rolou toda essa merda. E aí o Andy McNamara, ele que é o editor-chefe da Game Informer, ele foi a Twitter pra falar sobre a situação que tá rolando com o Randy Pitchford. E ele falou que, abre aspas, Na minha opinião, você não pode dizer que não há microtransações quando, de fato, há microtransações. E em seguida, ficar com raiva, fizemos um tweet com foco nesse ângulo. Desculpe se você não gosta desse apesar, Sr. Randy Pitchford. Ela esclarece que sentimos como um comentário enganoso que essa história apresenta claramente. Ou seja, a galera da Game Informer, o editor-chefe, deixa bem claro que eles não concordam com isso. E que o comentário dele parecia enganoso. Não tava, tipo, claramente... Não foi deixado explícito o contrário, saca? E sim, ele continua falando. Sim, as cosméticas não influenciam a gameplay. Mas isso não tira o fato de que são microtransações ainda assim. Muitos games gratuitos utilizam isso como a sua única forma de monetização. E eu sinto que os comentários sobre a minha equipe e sobre o nosso canal são desnecessários. E eu apoio a nossa reportagem nesse caso. Ou seja, ele não pediu desculpa, ele não voltou atrás. Ele continua defendendo o artigo dele porque tá certo, mano. Não tem o que falar que tá errado aí, saca? E aí, olha que legal, mano. O Randy Pitchford foi lá e comentou de novo. Porque ele não se aguenta. Ele não tem freios. Me segura. Alguém me segura que eu preciso me defender. Olha só, ele vira e fala. Eu estou tão magoado agora, Andy. Eu tenho engolido tanta merda por tantos anos de pessoas do seu lado da indústria, lucrando. Me fazendo me passar como se eu fosse uma espécie de cara que só se importa com lucros. Sendo um jogador que está explorando players e sendo mentiroso. Eu não posso acreditar que a sua resposta aqui seja passar por baixo em uma implicação feita no Twitter que estava sendo enganosa. Observe o fluxo por si mesmo. Eu estava fazendo o oposto de ser enganoso. Galera, ele falou que esse evento que ele fez foi o evento mais transparente que ele já ouviu falar e que ele foi o oposto de enganoso. É o meu ovo. É a minha bola esquerda. Você foi enganoso sim. Você falou que não ia ter microtransação e está confirmado que vai ter microtransação, mano. Vai no site do Borderlands3.com e vai ter lá. Compre Borderlands 3. Tem cinco, cinco edições diferentes para você comprar. E uma delas é o passe de batalha. Abre aspas. O passe de batalha inclui quatro campanhas de DLC com novas histórias. Tem aqui, ó. Novas skins, novas trinkets e novas modificações. Mano, acabou, velho. Acabou. Acabou. Você separou a porra do seu jogo para colocar em versão deluxe, ultimate e vender mais caro, tá ligado? Foi isso que você fez. Acabou. Dá uma olhada, ó. Edição deluxe. Bônus de pré-venda. Contém trinkets e skins de ouro para suas armas, para você aplicar em todas as suas armas no jogo. Ó, inclui pacote de skins cosméticas retro, pacote de skins cosméticas neon, pacote de skins cosméticas de brinquedos. Tipo, mano, tem um monte de pacote de skins, tudo na edição deluxe. Eu te pergunto, isso é ou não é microtransação, White? É. Você tá pagando isso, né? Você podia ter colocado no básico. Podia estar dentro do jogo isso, para o cara pegar, desbloquear dentro do jogo, mas não. Mas não. Você tem que pagar mais caro para ter no jogo. Ou seja, mentiu. Mentiu. Vai na porra do seu site, na porra do seu site, do seu jogo, tem lá a microtransação na página de venda. Ou seja, é um absurdo, velho. E o que acontece? Rolou todo esse monte de merda. E assim, mano, você lê os tweets, a galera não tá apoiando o Randy, sabe? Teve algumas pessoas que ficaram do lado dele, porque tem imbecil para tudo. Tem imbecil para criar canal de Anthem, mano. Então tem imbecil para tudo? Tinha imbecil defendendo ele. Mas foram pouquíssimos, tá ligado? A maioria tava o quê? Tacando o pau no Randy Pitfall. E o que acontece? Depois de um tempo, ele fez uma resposta ao cara da Game Informer. Porque o cara da Game Informer fez um tweet falando o seguinte. Abre aspas. Diga-me o que na história está errado e nós iremos corrigi-lo. Nos dê uma declaração. Eu quero um relato preciso. Mas temos permissão para ter uma opinião e uma opinião diferente. Eu tentei definir claramente a nossa posição em relação ao que você falou. Ou seja, a Game Informer virou e falou. Me fala o que tá errado e a gente vai corrigir a nossa matéria. Faça uma declaração. Mas não vem mexer na minha opinião. Mas não mexe na minha opinião, tá? Tá correto. Ou seja, a Game Informer ainda tá abrindo as pernas falando. Mano, tem alguma coisa errada? Me prova que eu mudo. Aí o que acontece? O Randy Pitfall viu essa brecha e ele fez... Mano, eu te juro. Ele fez uma declaração... Uma declaração imensa com mais de 18 tweets. Eu só vou falar duas coisas... Dois tweets muito engraçados. Porque assim, no tweet ele fala que não... Ah, Borderlands 3 vai ser bom. Não, a nossa empresa é boa. Não, blá 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 blá. Ele fica lambendo a bola dele pra caralho. E aí eu acho legal que no meio dessa declaração ele fala... Abre aspas. Olha que engraçado. Abre aspas. Eu sou grato por você ter confirmado que você entende e acredita que eu não menti. Que não tinha intenção de mentir. Porque eu amo e confio na Game Informer. É importante pra mim ter essa mentalidade. Ou seja, ele fala que ele ama e confia na Game Informer. E antes tava mandando os caras tomarem no cu. Isso foi um dia depois da treta que deu. Então assim, eu não sei porquê, mas eu acho que abaixou a poeira e alguém virou e falou... Randy, você falou muita merda. Vamos falar que você ama a Game Informer? Vamos pagar de bonzinho? Porque você já mandou os caras se fuder. Vamos pagar de bonzinho? E aí tipo, ontem ele tava mandando os caras se fuder, se torna ele de merda e clickbait de merda. E agora ele tava falando que... Não, eu amo e confio na Game Informer. Mano, mas mente que nem... Oh, acho que mentir pra ele é natural. É que nem respirar pra ele, né mano? Na moralzinha? É o Pinóquio. É o Pinóquio do mundo dos games. E aí galera, olha só que legal. Mais pra baixo ele fala... Em um momento, por um momento, eu esperava que eu e a minha equipe ficássemos amparados e seríamos aplaudidos por manter uma linha defensiva da nossa posição contra a monetização de jogos AAA. Defensiva é minha rola, velho. Eu fiquei magoado ao sofrer tais alegações de desonestidade quanto a sugestão de que havíamos caído nesse ponto da Game Informer. Galera, de novo. Ele falou que ele esperava que seriam aplaudidos por manter uma linha de defesa contra a monetização. Tô vendo a linha de defesa, hein. É um filha... Mano, é um filha do... Mano, eu fico impressionado, mano. Ele fala que ele tava mantendo uma linha de defesa contra a monetização aonde White? E é engraçado, Lion, que ele fala, né, que eles não vão ser ali, né, um Battlefront e tal. Mas, mano, vocês não tão sendo uma merda de um Battlefront e de uma EA da vida, mas vocês tão fazendo merda também, velho. Só porque a merda é menor não quer dizer que vocês tão fazendo linha de frente ali contra a microtransação, pelo amor de Deus, velho. Ah, não é porque a sua merda tá fedendo menos que, tipo, você é bonzinho. Mano, olha só, ele esperava ser aplaudido e amparado, falando que era uma linha de defesa contra a monetização. É a minha caceta pulsante que você é uma linha de defesa, seu mentiroso. Você tá louco, mano? Vocês acham que vocês são quem? Mano, na moralzinha, velho, os caras vão lá e me colocam cinco edições diferentes de Borderlands. Me colocam 200 conto de microtransação de skinzinha no Borderlands 2. E esse cara, espera que a gente vá aplaudir ele porque ele tá defendendo, né, ele tá defendendo os gamers e ele é uma linha de defesa contra a monetização. É o caralho, mano. Mano, lança o jogo sem nada, sem nenhuma microtransação, sem nenhuma versão deluxe, nada, que eu te aplaudo. Eu aplaudo, eu faço um vídeo de uma hora te aplaudindo, velho. Mano, The Witcher 3, olha só, The Witcher 3, ele tem duas DLCs. Cada uma das DLCs tem mais de 50, 60 horas de conteúdo no mapa diferente, com missões diferentes e histórias diferentes. Essas histórias foram feitas depois do jogo original. Ou seja, eles fizeram o jogo, venderam o jogo e aí eles foram trabalhar em conteúdo a mais para ser vendido. Certo? E o Borderlands? Beleza? Aí, e o Borderlands? Tem isso? Não, eles estão vendendo skins, eles estão vendendo conteúdo a mais. Da história extra, já. Da história extra. Já tá no Season Pass. Day 1, tá? Dia de lançamento, já vai ter essas coisas pagas, saca? E tipo, mano, eles literalmente tiraram do jogo pra fazer você pagar mais por isso, tá ligado? The Witcher, quando lançou, não tava escrito lá, ó, compra aqui a versão deluxe que você vai ganhar a Bloodwine também. Não. Não tava. Porque não tinham feito a DLC ainda. A que eles já fizeram DLC pra você gastar mais, seu otário. Essa é a tática AAA hoje em dia. Você faz o jogo completo. Aí sabe o que você faz? Você pega 70% do jogo e lança ele. E os outros 30 você faz em 4 DLCs. Por que que eu tô falando de The Witcher 3? Porque eles fizeram esses conteúdos após o lançamento. Não teve versão especial, o cacete da minha, da minha caceta pulsante. E assim, tem, ó, um total aqui de 16, não, 16 DLCs de The Witcher 3. Que incluem skins, armas, novos modos de jogo. Tem 16 conteúdos pra baixar de The Witcher 3. Certo. Quanto custa? Sabe o quanto custa, White? Quanto? Zero reais. Eles liberaram um monte de skin pós-lançamento, modos de jogo, um monte de coisa totalmente de graça. Podiam ter cobrado por skinzinha? Podiam. Podiam ter cobrado por novas animações? Podiam. Que nem, por exemplo, o Resident Evil 2 recentemente lançou e Day One você já podia pagar, tipo, 4 reais pra ter a música do Resident Evil 2 original no seu novo Resident Evil Remake. Podiam ter feito isso que nem fizeram? Podiam. Mas não fizeram. Por isso que The Witcher 3 é um exemplo de linha de defesa contra a monetização. Não vocês, seus mentirosos do caralho. Só prova que, tipo, esses caras realmente querem ser aplaudidos e eles se acham os gostosões do rolê. Eles se acham, sabe, os maravilhosos. Mas vocês são pouca bosta, mano. Na moral, o game parece que tá incrível. O game parece que vai ser foda. Eu não tiro isso de vocês. Mas puta que pariu. Você acha que a gente vai aplaudir a sua posição, velho? Você acha mesmo que vocês estão certos? Me poupem, na moral, né? Me poupem. Então, galera, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessas mentiras cabeludas violentas do Randy Pitchford, o CEO da Gearbox, é o diretor do Borderlands 3. Vocês acham que ele tá certo? Vocês acham que tem que defender ele? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que vocês acham desse cara que tá precisando de um lustramóvel pra passar essa cara de pau dele absurda. Deixa a sua opinião nos comentários, beleza? Enfim, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central e não perde os nossos próximos vídeos, fechou? Galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!